Masechet Avot O tratado de Avot, ou conforme é mais conhecido, Pirkei Avot, os capítulos de Avot, isso faz referência a um tratado de Mishnah, popularmente conhecido como a Ética dos Pais. Interessante que entre ou dentre todas as 60 ou mais Masechetot, tratados que nós encontramos na Mishnah, esse é o único tratado que não versa sobre alguma mitzvah específica, sobre o cumprimento prático ou funcional de alguma mitzvah específica, diferente de todos os outros tratados nos quais se analisa como na prática realizar tal ou tal mitzvah, diferente de todos, isso é um diferencial e por isso chama a atenção e por isso nós também mencionamos, essa Masechet, esse tratado de Avot, é um tratado que versa sobre ética moral, sobre recomendações dos nossos sábios, sobre valores morais, éticos como dissemos, conselhos dados pelos nossos sábios durante várias épocas, durante alguns séculos. Então, Masechet-Avot, chamada de Ética dos Pais, é como a ética transmitida pelos nossos pais, pelos nossos mestres, e ela contém, nos seus cinco, seis capítulos, ela contém vários e vários ensinamentos, conselhos, recomendações, etc., dos nossos grandes sábios de como uma pessoa deve conduzir a sua vida, em todos os aspectos, em diversos aspectos, qual a postura que nós devemos ter, como devemos adotar bons traços de caráter, quais são os traços de caráter que a gente deve perseguir, como a gente deve balancear a nossa personalidade, nossas atitudes, então tudo isso se encontra na Ética dos Pais, e por isso esses poucos e curtos capítulos, mas que têm tanta densidade, que têm tanto conteúdo, que têm tanta riqueza, eles ficaram extremamente conhecidos e são estudados e revisados por todos anualmente, existem Shabatot, no ano que se costuma estudar em especial, cada capítulo da Ética dos Pais, então isso seria o Masechet-Avot, um tratado da Mishnah, mais um tratado especial e diferenciado, que pela sua característica e pelo seu conteúdo, acabou obtendo um lugar especial na nossa biblioteca, na nossa literatura, e principalmente no nosso estudo para a nossa vivência, daí a grande importância desses ensinamentos éticos morais que estão nesse tratado, Masechet-Avot, a Ética dos Pais.